Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinita, sou alemã e vivo na Alemanha. E hoje vamos falar sobre um tema que tem em todo mundo. Vamos falar sobre clichês que alemães têm sobre o Brasil. Então gente, mas primeiro eu quero falar que eu amo o Brasil, então não tem nada ruim sobre o Brasil, ok? E claro que esses clichês que eu estou falando agora estão sobre coisas que eu ouvi na TV, coisas que pessoas como amigos, famílias estão falando, sobre coisas que você está sem, só que... Não sei, na escola talvez eu já ouvi coisas como isso. Então, são estereotipos, não sei, estereoestipos, não posso falar esse tipo de palavra, que existem, mas não tem que ser que cada pessoa aqui na Alemanha está pensando nisso, pode ser que tenha mais clichês e tudo isso, só para você saber. Então, vamos começar com o primeiro clichê que alemães têm sobre o Brasil. A primeira coisa é que o Brasil é um país tropical e correto, sim, mas... Pensa que muitas pessoas aqui na Alemanha pensam sobre a floresta tropical e não sobre cidades como São Paulo, Rio de Janeiro... Não, tem Rio de Janeiro talvez, mas não como o Brasil, por exemplo. Eles pensam sobre isso que tem em todos os lugares, existe natureza, papagaios voando e tudo isso com muita cor e... Sim, talvez esteja correto porque alguns lugares são como isso e seria um paraíso, mas não todo lugar no Brasil está como assim, não? Então, penso que algumas vezes quando eu fui para São Paulo e depois eu mostrei algumas fotos da minha viagem, as pessoas estão como, ah, interessante, ah... Mas eles estão imaginando mais natureza e tudo isso, mas tá bom. Então, eles não estão errados, né? Eles estão corretos, mas não em todo lugar, mas está claro. Então, o que mais? Vamos falar sobre pessoas, porque só quando estou olhando aqui tem uma lista para não esquecer as coisas que eu quero falar. Então, a próxima coisa é falar sobre pessoas. Uma coisa que as pessoas aqui pensam que os brasileiros são muito abertos, que eles falam muito e são muito... E assim, eles não tem problemas com falar com estrangeiros ou pessoas desconhecidas. Então, eles têm muitos comunicativos. E penso que este é um clichê, mas penso que talvez também esteja correto. Porque quando eu estava no Brasil, muitas vezes estou lá com pessoas que eu não conheço antes. E eles estão falando e falando e falando e perguntando coisas sobre mim e minha vida. E estou um pouco como, hum, não sei essa pessoa, mas tudo bom. Mas também está uma coisa muito boa porque, sim, você está todo o tempo sentindo invitado e tudo isso. Então, penso que é um clichê. Porque, claro, não todos os brasileiros estão falando todo o tempo. Também tem as pessoas que estão um pouco mais não tão abertas, claro. Tem em todo lugar, mas esse é o estereotipo que os alemães têm sobre brasileiros. E, sim, quando estamos já falando sobre pessoas, você sabe também o que as pessoas aqui na Alemanha pensam sobre brasileiros? Não? Então, cada de vocês tem que dançar samba. Porque as pessoas aqui estão pensando que os brasileiros são muito bem em dançar, mas também penso que todas as pessoas estão pensando que vocês podem dançar samba. Não sei. Vocês estão nascendo com sabimento como dançar samba. Talvez isso é isso que os alemães pensam. Mas eu sei que não está correto. Não tudo a gente sabe dançar. Mas penso que sim, os brasileiros sabem melhor dançar que os alemães, talvez. Mas quando você está um brasileiro e você vai aqui para uma balada, as pessoas vão pensar que você tem que dançar e você vai dançar muito bem. Então, isso é um clichê também que está talvez correto, mas não o que todos os brasileiros sabem. De dançar samba. Ah, sim. E como já estamos falando sobre as atividades que os brasileiros estão falando, também na cabeça das pessoas aqui na Alemanha está que, provavelmente meninos na idade da escola, eles vão para a rua depois da escola e vão jogar futebol. Com esse clichê, talvez concordo, talvez não. Mas não penso que está diferente daqui na Alemanha. Também tem grupos de meninos aqui jogando futebol na rua, nos lugares, depois da escola. Está a mesma coisa. Mas penso que, como os alemães pensam que os brasileiros são um dos melhores jogadores em futebol, penso que isso é desse conceito que eles jogam todo o tempo futebol na praia, na rua, na escola, não sei, em todo lugar. E sim, penso que é isso. Ah, o que mais eu tenho aqui? Ah, sim. Agora vamos falar sobre bebidas no Brasil. Então, as pessoas da Alemanha pensam que os brasileiros bebem todo o tempo café. Eu penso que isso é por causa que você ir aqui para o supermercado, você vai encontrar muito café do Brasil. Então, penso que o Brasil está famoso aqui pelo café. E penso que essa é a razão porque tem esse clichê em nossas cabeças que brasileiros todo o tempo bebem café. mas, não sei, também um clichê que é verdade para alguns brasileiros, mas penso que também não está muito diferente do que do consumo da Alemanha. Eles também estão bebendo café, então é a mesma coisa. E quando estamos já falando sobre bebidas, e também os alemães pensam que brasileiros bebem muito, muito caipirinha na festa, na praia, em todo lugar também. Mas isso também eu posso entender porque estamos pensando nisso porque caipirinha está claro a bebida mais famosa aqui na Alemanha do Brasil. E penso por isso tem esse clichê. Então, mas penso que não são clichês tão ruins que temos aqui sobre o Brasil. Estou bem positiva e talvez alguns são exigirando um pouco, mas clichês. Então, gente, eu estou muito curiosa agora, que clichês você tem sobre a Alemanha ou os alemães? Então, por favor, escreva nos comentários. Eu sou muito, muito, muito curiosa porque eu já sei mais ou menos o que alguns países pensam sobre a Alemanha, mas quero ouvir de vocês o que você pensa sobre a Alemanha ou o povo alemão. E sim. Então, por favor, dá um like e também siga o meu canal. Até a próxima. Tchau!